Olá, Renate! Hoje tudo bem com vocês? Hoje eu trago um kit de um comograma sensacional, maravilhoso, que vamos começar a testar aqui no canal, tá? Dessa vez não vai ser um comograma baratinho não, mas ele é super em conta, gente, porque se vocês forem juntar cada massa que vocês forem comprar, vai dar o valor do kit, tá? Mas antes de falar dessa maravilha aí que vai ajudar a deixar nossos bebê-los sensacional, bem hidratados, né? Com aquele volume, aquele cuidado que a gente gosta, né? Que o cabelo, quanto mais a gente cuida, mais ele dá um resultado legal. Não se esquece de dar like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar esta bendita sineta, tá? E é claro, né? Me segue lá no Instagram porque eu posto tudo lá em primeira mão pra vocês, tá bom? Bom, meus amores, como você sabe, eu fiz umas comprinhas, né? Quem me acompanha lá no Instagram sabe, eu fiz uma comprinha na na Like Cosmetics, certo? Eu fiquei muito interessada nessa proposta desse comograma e resolvi trazer pra vocês, tá? A marca é a For Beauty e depois do Botox, meu amor, gente, o cabelo tá ainda bem lisinho, bem hidratado, com volume bem baixinho e como eu só seco o cabelo com a escova rotativa, eu só uso prancha quando eu uso queratina líquida, quando eu faço uma cautelização lá por uma vez por mês, gente, meu cabelo não ficava assim de jeito nenhum, tá? Eu não seco o meu cabelo com a escova, com o cabelo molhado, eu espero o cabelo secar pra depois vir com a escova, tá? Espero o cabelo secar lá um 70, 80% e venho com a escova secando. Bom, mas vamos lá falar do nosso kit cromograma baladeiro da For Beauty, certo? Que, gente, é sensacional, tá? O kit vem composto com três máscaras, que são essas três aqui, tomara que não caia. E, é claro, ela vem com, ele vem com um shampoo, certo? Eu vou falar um pouquinho de vocês, de cada máscara, tá? E, ao longo, quando eu vou usando o cromograma, eu vou fazendo, trazendo vídeo pra vocês, tá bom? Bom, ela vem com a máscara de hidratação, nutrição e reconstrução, mais o shampoo multifuncional, ele hidrata, nutre e reconstrói, tá? Que é esse aqui. Esse shampoo, gente, ele restaura fibra, reposição hídrica, nutrição e ação anti-resíduo. Ele contém 300 ml, que é esse aqui, tá? Shampoo recarga multinacional, HNR. Proporciona, através da combinação de um brinde de ativos especialmente desenvolvidos, a restauração da fibra capilar, reposição hídrica, nutrição e ação anti-resíduo. Enriquecido com queratina, limpa e hidrata os fios, enquanto deixa o cabelo macio e hidratante. Olha, esse shampoo aqui, e ele é bem cheiroso, eu vou botar as máscaras aqui pra eu poder conseguir falar com vocês, e ele é bem cheirosinho, bem cheirosinho mesmo. É um shampoo cheiroso, né? Eu vou fazer uma meleira aqui, eu vou fazer assim, vou abrir e tentar colocar um pouquinho na mão. Agora, meu filho, ó. Ai, ele é um shampoo transparente, tá? Pela proposta dele ser um shampoo anti-resíduo, ele acaba sendo um shampoo, ó, transparente, certo? Eu vou testar ele pra vocês, eu vou usar, eu não comecei a usar ainda, deixa eu ver pra minha mão. Pra falar um pouco mais dele, se ele é aquele shampoo anti-resíduo que acaba danificando os fios, deixa os fios mais grossos, né? Tudo isso eu vou falar nas próximas resenhas pra vocês. Bom, ele vem com a hidratação, né? A hidratação contém óleo de coco, depantenol, manteiga de oliva, tá? É uma hidratação de 250 gramas. É esta aqui, hidratação branca. Branca? Não, ela é meia rosada. No vídeo não vai dar pra ver, mas ela é meia... Meia rosa, não é rosa, ela é meia rosadinha. Super cheirosa. Hidratação consistente, tá? E ela... Aí, deixa eu ler aqui. Ela promete hidratação necessária, devolvendo os fios de hidratação, proporcionando maciez e brilho, né? E dando a reposição hídrica dos fios. A hidratação, aí eu venho com a nutrição, que contém óleo de coco, óleo de rícino, macadâmia e manteiga de carité. É... Sensacional. Já gostei da nutrição por esses componentes, que são os componentes que eu mais gosto em uma nutrição. Deixa eu ver a cozinha aqui dessa... Essa aqui já é meia amareladinha. Não vai dar pra ver no vídeo por causa da luz, mas ela já é meia amarela, né? Minha língua hoje tá demais. Ai, óleo de coco, macadâmia, manteiga de carité, óleo de rícino, cria uma barreira de proteção lípida, mantendo a hidratação dos fios por mais tempo. Ajuda a desembarassar os fios e reduz o frio, promovendo maciez e uniquitação. E a nossa reconstrução, que contém proteína do trigo, proteína da aveia, queratina, creatina e colágeno. Queratina, creatina e colágeno. É a nossa reconstrução. Gente, essa aqui já é uma adotação meio azulada. Ai, que azul bonito, mas o bebê sensacional. Bom, gente, esse aqui é o meu kit que eu comprei para fortalecer mais ainda os fios, deixar os cabelos ainda mais saudáveis, pra ele crescer lindo e maravilhoso, né? Tá aqui o cabelo lindo. E é da marca Darfur Beauty. É onde vocês encontram. Ou pelos representantes Darfur Beauty da sua cidade. Não sei se é muito fácil achar a Darfur Beauty aí, tá? Dependendo de região pra região. E aqui na Bahia temos a Lai Cosméticos, tá? Eu vou deixar o estragão dela aqui que vai aparecer. Eu vou deixar o site também, tá? E o estragão dela. Vocês encontram todos os produtos da Darfur Beauty lá no estragão da Lai, no site da Lai, porque agora já tem site da Lai Cosméticos. Gente, esse kit aqui eu paguei nele R$89, tá? Tava na promoção. Não sei se ainda tá em promoção, mas tá de R$89 esse kit lá, certo? E é um comograma completo, certo? Completíssimo. Que a gente vai usar na nossa etapa tudo certinho, bonitinho, de hidratação, nutrição, reconstrução. Vou fazer esse comograma aí durante 15 dias seguido. E, claro, que vai ter vídeo pra vocês. Eu vou falar um pouquinho do que eu achei das máscaras, como é que tá sendo o cabelo. Depois que eu comecei a usar esses produtos. Tudo bonitinho pra vocês aqui. Eu vou fazer uma resenha, tá? De todos esses. Esse aqui é o meu kit, né? O meu salva-cabelo. Eu resolvi investir. Espero gostar, tá? Porque eu já tô amando o Botox. Imagine os outros produtos, como é que vai ser. Tá certo? Pra quem mora aqui na Bahia, vocês encontram na Lai Cosméticos. Tem frete grátis para Salvador e para Bahia, tá? Tem lá um valor estimado lá. Consulte a tua região. Então é isso aí, meus amores. Mais um vídeo pra vocês. Se gostou, não se esqueça de se inscrever no canal. Ativar esta bendita sineta, né? Dá like nesse vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!